Então hoje a gente vai falar sobre quantos anos de provas antigas é bom fazer? 5, 10, 15? E tem alguma diferença por matéria? E por onde começar? Pelas mais recentes ou pelas mais antigas? Tudo isso a gente vai responder hoje. Sabe aquele branco na hora da prova? Ele é causado pelo estresse. E sabia que com ele você pode esquecer o estudo de um ano inteiro? Agora imagina chegar na prova com calma, concentração e ter o melhor desempenho possível. Como? Descubrando um pause. Serão 30 dias de áudios guiados e histórias inspiradoras. Vá para a prova com a mente tranquila. Entre no link, digite seu e-mail e receba o acesso no dia marcado. Aproveita, os áudios ficarão disponíveis por tempo limitado. Então a gente vai começar falando sobre a quantidade de provas. E é muito comum pensar em fazer 10 anos, fazer 20 anos. Mas qual que é a ideia? Antes da gente pensar em quantidade de provas, a gente precisa pensar na qualidade. Então qual é o objetivo de fazer provas antigas? É em cada questão que você errar, você aprender muito bem esse assunto. Então você às vezes volta na teoria, você às vezes faz uma resolução, você às vezes faz listas de exercícios do mesmo assunto. E claro, sempre ver resolução também. Mas o objetivo é esse, é aprender essa questão e inclusive voltar alguns dias nessa questão que você errou. Então por exemplo, se tem 45 questões na prova e você errou 15, o seu objetivo é nessas 15 que você errou ou que teve dúvida, você vai ter que fazer de novo. Então não é só fazer uma vez a prova e acabou. Não, é essa questão de voltar sempre, principalmente naqueles erros que se repetem. Então só para deixar claro, vamos pensar nos passos. Então sempre que você errar, você vai ver resolução, vai tentar fazer junto com a resolução. Então de repente você vê uma linha da resolução, tenta fazer o resto sozinho. Não deu, vê mais uma linha, então vê mais um pedaço da resolução e tenta fazer sozinho. Aí se mesmo assim, se olhando a resolução você vê que ainda sobraram lacunas ou você não está tão confiante, aí você volta na teoria ou você faz mais alguma lista pequena. O ideal é mesmo fazer uma lista pequena, porque se você voltar para reler a teoria vai ser perda de tempo. Então é melhor pegar mais algumas questões desse assunto. Por exemplo, mais 5 questões de genética. E você faz essas questões e depois você volta para a prova. E sempre lembra de separar essas questões, porque elas vão ser um tesouro na revisão pré-prova. Então imagina um mês antes da prova, você tem as melhores questões, todas as questões que você errou fazendo provas antigas. E assim, é sensacional, são aquelas questões que você vai encontrar no dia da prova. Então separe essas questões. Então essa foi a primeira parte, a qualidade da resolução é o mais importante. Depois da qualidade, é claro que a gente quer quantidade também. Mas não precisa ser 20 provas. Pode ser 5 provas, pode ser 10 provas. Claro, tudo depende de quanto tempo você tem. E aí o que eu costumo falar? Comece a fazer provas de 10 anos para cá. Então, por exemplo, o Prafveste começa desde 2010, desde 2009. E você vem progressivamente voltando para cá. E por quê? Porque as provas antes eram mais fáceis. E quando você vem nessa escadinha de prova a prova, acontecem duas coisas. A primeira é que você vai aumentando a complexidade das questões com o passar dos anos. Isso é melhor para você, porque vai ter esse resultado. Você vai ver a progressão. Então você vai ver que você vai aprender cada vez mais. E começa do mais fácil para o mais difícil. O outro ponto positivo... Que eu esqueci... O outro ponto positivo é que as provas mais recentes são mais parecidas com o dia da prova. Então a prova do ano passado... Deixa a moto passar. Então a prova... Continua passando. Então a prova do ano passado é mais parecida com a prova desse ano do que a prova de 2010, por exemplo. E você vai deixar para fazê-la um pouquinho antes da prova. Então assim, um mês antes da prova, por exemplo. Por isso, comece pelas mais antigas e venha progressivamente para as mais recentes. Isso vale para o Enem também. Isso vale para a FUVEST, Unicamp, para o ITA. Então comece das mais antigas. E aí, claro, não precisa começar de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. Começa de 10 anos atrás e volta. Porque se por acaso você não conseguir fazer, aí você precisa pular poucas. Então precisa pular da sétima para a terceira. Enfim. E não da vigésima para a décima, certo? Enfim, deixa a volta de 10 para cá. E se depois você ver que está conseguindo fazer, então, por exemplo, falta só a prova do ano passado, aí sim você vai nas mais antigas. Por exemplo, da FUVEST mesmo, da prova que você for fazer. E aí, por exemplo, uma dica para quem vai fazer a FUVEST é a Federal do Rio Grande do Sul, que tem questões mais ou menos parecidas, que são ótimas para treinar também. E para quem faz ITA, então você vai ter Olimpíada, você vai ter prova do IME, você vai ter uns 40 anos de ITA. Então as questões do ITA não acabam. E, gente, tudo isso vocês podem organizar no Planner de Provas Antigas do Resumove. Então está lá bonitinho para vocês colocarem qual é a prova que você vai fazer, quando e de qual matéria. Então baixem com o link aí na descrição. Então nós falamos do número de provas e da ordem de resolução. Agora, será que tem alguma diferença por matéria? Então se você pensar nas provas de História e Geografia de 15 anos atrás, será que elas são tão parecidas com as de hoje? E a verdade é que não. Então quanto mais antiga é a prova de Humanas, mais diferente ela é. Por isso eu não acho tão bom ir mais de 15 anos atrás para História e Geografia. Nessas matérias é melhor você fazer provas de outras bancas. Então se você for fazer FUVEST, faça da Unicamp e da Unesp provas mais recentes. É melhor do que fazer muito antiga porque muda bastante o que a banca está cobrando. Então ela vai ser muito mais difícil em História e Geografia. E isso vai te ajudar até na prova, porque você vai chegá-la na FUVEST e, nossa, isso é muito fácil. Então é exatamente essa a sensação, porque realmente a Unesp pega mais pesado em Humanas. E já é o contrário em Exatas. Então as Exatas da FUVEST são bem mais difíceis do que da Unesp. E aí é outra ideia se você vai fazer Unesp. E para quem vai fazer Enem? Então para o Enem você tem o quê? Desde 2009, 2010 mais ou menos, é uma prova no mesmo formato. Sendo que de 2016 para cá que ela começou a ficar mais difícil. Então antes era uma matemática bem mais básica e não eram todos os vestibulares que aceitavam o Enem. Agora já é um negócio que todo mundo aceita e já é uma prova com um nível maior. Mas mesmo assim, o que acontece? Você vai ter aquelas questões mais fáceis que valem mais pelo TRI. E é uma boa diferença mesmo. Então faz sentido a gente focar primeiro nas questões mais fáceis. Por isso eu ainda acho uma ótima ideia voltar desde 2009, 2010 e fazer essas provas de trás para frente. Só que como você tem o Enem PPL, você pode fazer os dois. Então por exemplo, você faz o Enem 2013 e o Enem 2013 PPL. Depois o Enem 2014 e 2014 PPL. E assim você vem vindo até a prova do ano passado. Mais o 2018 PPL. Então vamos resumir tudo o que a gente falou hoje. Primeira coisa, o mais importante não é a quantidade de provas. O mais importante vai ser você aprender cada questão que errar. E eu sei que isso é difícil de aceitar porque a gente quer progredir, a gente quer fazer todas as provas. Só que não. É mais importante ir com calma. E em cada questão que você errar, o que você errou aqui? Analisa, aprende direito e volta na teoria se precisar, faz uma outra lista, faz um mapa mental desse assunto. Então investiga mesmo. Eu lembro que eu errava muito, por exemplo, genética. E era enrolado pra mim. Enfim. Aí o que eu fazia? Eu errava e eu fazia um mapa mental às vezes. Ou eu organizava as ideias. Ou eu às vezes voltava no livro pra ver os esquemas, as figuras. Só pra dar uma olhada geral naquela matéria antes de voltar pras provas antigas. Eu achava que era muito bom. Então sempre vamos ser aqueles três passos. Então primeiro, resolução. Segundo, vai ser ver a teoria de novo, assim, ver por alto, meio que nas figuras. E fazer umas duas questões desse assunto. E o terceiro passo, que é super importante, é separar pra refazer. Então você vai refazer essa questão que você errar. Porque não adianta nada. Nada não é, mas não adianta muito você errar a questão, ver ali a resolução, mas nunca mais fazer. Porque o que vai fixar na sua memória é repetição. E se você não repetir, não vai ser fixado. E aí a gente vê a diferença por matérias. Então quanto mais de humanas, mais diferente ela fica. E menos vai fazer sentido fazer 15 anos de prova. Então pra humanas, eu acho que 10 anos de prova tá perfeito. Não precisa ir muito além disso. Biologia dá um pouco mais. Então biologia até você pode fazer 15 anos, mesmo que seja um pouco diferente. Então as provas mais recentes são mais difíceis. E aí eu acho que é melhor pensar até 15 anos no máximo. E usar provas paralelas, provas parecidas. Como da Unicamp, da Unesp, da Federal do Rio Grande do Sul. Já pra exatas, você pode fazer 20 anos de provas. Não tem problema, pode sim. Eu acho que a diferença não é tão grande que justifique não fazer. Mas claro, sempre pensando naquela questão. Primeiro 5 anos ou 10 anos de provas. E depois você vai mais atrás. Certo? Então essa foi a ideia do vídeo de hoje. E agora me conta, o que você achou? E você já está fazendo provas? Me conta aí nos comentários. Você está fazendo provas de qual banca? Da FUVEST, do ENEM, do ITA, da Unicamp? De qual banca você está fazendo a prova? Me conta. E nessa ideia de provas antigas, ficaram algumas dúvidas? Será que ficaram algumas dúvidas? Porque eu quero que isso fique bem claro. Pra vocês agora estudarem. Sabendo exatamente o que fazer nas provas antigas. Isso é muito importante. Então me conta o que você achou desse vídeo. E compartilha com um amigo que pode gostar. Pode ser? Enfim, é isso. Continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!